Eu não vou contratar, eu vou contratar É não deixar ir no corpo de gente Não, pô, eu não fui não, é uma questão que eu sabia que eu ia fazer aqui, é de azar Eu não tive perna pra votar mais Eu não vejo lá, viu Então eu não vejo lá, então é o cara... Ô, Zé! Vou de tal praia Eu fiz assim, quando eu fiz assim, ia passar Abaixo das pernas dele, Dandé Bota ali embaixo das pernas Dandé Tem a água, tem a água Foi eu Foi nele, foi nele Eu vi, eu vi Eu vejo o mar É falta que falta Meu pai ia amargar Meu pai ia amargar Boa 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 Filmei, viu? Meu filho não quer trazer um aluno e pegar só de gol no Boba, não? É de chucar Isso, é isso Caraca, mal caralho Pera aí, gente Pera aí, gente É nojento Bora Olha Minha voz já é Eles só vão fazer isso Obrigado, Dané Você tá dormindo aí, Dané Ó a puxada Isso Ó o rato Ó o rato Oi, Alisson A tua mãe que é Évito Ó o aluno É da sonhão É da sonhão É da sonhão É Évito Ó o aluno É a senhora que vai pra mim É a senhora que vai pra mim É a senhora que vai pra mim É o aluno É o aluno E o Évito faz duas É a senhora que vai pra mim É o aluno É o aluno Óu No, meio É o aluno É a senhora que vai pra mim identification É o que que a gente pega Caraca, o Nico! É mesmo! Tem que gravar ali em cima, o Nico! Zé Carlos, é oito, é? Está em quatro e meia ainda. Onde acaba você? Três minutos ainda. Volta três? É. Segundo ou minuto? Três minutos. Tão cinco minutos ainda, sei? É. Tem um monte de aula, né? Tu não tomei na aula não? De qual disse? Todo mundo recebeu o otero da autobus, porque o presidente conto-ve que a gente adora. Nós ficamos ali, mas não tomou. Era para dar o banho. O que você quer de ovo? O que você quer de ovo? O que você quer de ovo? A gente não quer de ovo! É o mais 3 do bumbum que ela deu, o pior é que não tivesse nada Onde ela ficou? O que eu queria que eu ia te deixar na mão? No meu celular O que eu queria? A gente tinha a mão A gente tinha que ter derretido, ruim O que eu queria que ela ia te deixar na delas Tá vendo como ela pensa mais na gente? A outra não se quente, a outra não se quente. Tá vendo? Aperta! Boa! 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 Beleza Boa! Deu um bowl de geridez Meu filho, um Dhocifado E depend nesse d'éluzglich ia fechar Boa! Boa, o que voo ele pegou o bongão lá? O bombão tava boa porque eu só pega meu но é nada E? Eu desconto aqui o tempo Dá pra descontar aqui pro tempo 25 segundos ficou parado Eu vou pegar ele também Eu sei Calma aí Vou pegar Paulo Meu filho Cadê? 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 Chutacho Vai tio Dudu Chutacho Vem se eu faço é multe Vem se eu faço é multe Vem se eu faço é multe Tchau, tchau.